Então, olha, boa noite quase aqui, sexta-feira, foi uma semana pesada, mas estamos concluindo aqui com uma visita de um amigo, amigo do Brasil e amigo meu, que é o chanceler Vukyeremid da Sérvia. Já é a segunda vez, desde que eu assumi o Itamaraty, que eu me encontro com ele. Estivemos juntos no Rio, quando ele veio participar do Fórum Econômico Social, Fórum Econômico Mundial para a América Latina, mas no total ele já esteve cinco vezes no Brasil, que mostra que ele gosta muito de vir ao Brasil e eu sei que o ministro Celso Amorim tem por ele também muita amizade, ele vai se encontrar com o ministro Amorim amanhã para falar de cooperação na área de defesa. Nós falamos de alguns assuntos bilaterais, cooperação em educação em particular, eles querem na Sérvia estabelecer um centro para estudar o Brasil na Universidade de Belgrado e vamos dar apoio a que eles façam isso e no programa Ciências Sem Fronteiras haverá oportunidades também de mandarmos estudantes para lá e receber jovens cientistas da Sérvia e estudantes sérvios no Brasil, como deseja o governo do presidente, aliás não, ele está concorrendo à presidência, está ali, mas o governo que representa o chanceler Jeremite. Um outro assunto interessante é que vocês sabem que o jogador de tênis, campeão número um do ranking internacional é um sérvio, o tenista Djokovic, ele vem jogar no Rio de Janeiro em novembro, ele quer que esse jogo seja associado a um programa social e nós exploramos algumas ideias de ver como é que a gente pode, também em antecipação às Olimpíadas no Rio de Janeiro e tênis é um esporte bastante disseminado no Brasil, desenvolver uma cooperação esportiva com a Sérvia. Um outro esportista conhecido no Brasil é o Petkovic, do Flamengo, que agora foi credenciado como consul honorário da Sérvia e Minas Gerais e também atua um pouquinho como um embaixador assim, com um portfólio amplo e livre para aproximar os dois países. Nós temos interesse em estimular o comércio, os investimentos, existem companhias importantes brasileiras que estão explorando o mercado sérvio, agora que a Sérvia supera plenamente as cicatrizes, digamos assim, de um período de grande turbulência na ex-Yugoslávia e desejamos ao povo sérvio, aos sérvios, de modo geral, que encontrem, como estão, aliás, fazendo o caminho da estabilidade, do progresso econômico-social que passa pela Associação União Europeia e esse processo também o chanceler Jeremias me relatou, eu vejo que prossegue de forma acelerada. e também conversamos sobre temas multilaterais, com satisfação aprendi que a intenção do governo sérvio é de mandar o chefe de Estado para Rio+, e será uma honra recebê-los, se o chanceler ainda estiver na sua atual posição, também receber o chanceler Jeremias. e também conversamos um pouquinho sobre a agenda do Conselho de Segurança, onde ainda são discutidos temas relacionados à fragmentação da antiga Yugoslávia. É essencialmente isso que eu queria comentar com vocês e dando a palavra aqui ao nosso convidado para que ele também possa falar um pouquinho. Muito obrigado, realmente é uma grande honra e um prazer poder estar de volta aqui em Brasília. É a quinta vez que eu estou visitando o Brasil e em breve será a sexta vez quando eu irei para Rio+, e o Brasil é o nosso parceiro número um na América Latina. E eu estou muito orgulhoso de estar nessa posição como Ministro das Relações Exteriores da Sérvia, de poder estar aqui no Brasil, e o Brasil é um ótimo amigo da Sérvia. Há um entendimento perfeito entre a Sérvia e o Brasil no que se refere a questões bilaterais, também questões mais amplas do mundo. e a Sérvia e o Brasil trabalham conjuntamente também e também esse encontro foi outra confirmação justamente dessa coincidência de visões entre a Sérvia e o Brasil. E discutimos também o futuro do Conselho de Segurança e há pontos importantes não apenas para o Brasil, mas para o mundo todo. Também eu tive a oportunidade de dizer que a Sérvia também apoia a posição do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança. A Sérvia acredita que é necessário que exista uma reforma conjuntamente com a realidade do mundo agora do século XXI. E neste sentido, nós vamos trabalhar conjuntamente a Sérvia e o Brasil em todos os fóruns internacionais, também nas Nações Unidas com relação à reforma de instituições. Mas não apenas se refere ao futuro das instituições internacionais, mas Sérvia e Brasil também têm essa coincidência quando se referem a áreas mais amplas, também uma gama mais ampla de questões. Nós discutimos hoje como melhorar a nossa cooperação bilateral devido a essa relação excelente política que nós temos. Conversamos sobre economia, como intensificar a nossa troca econômica. Também falamos sobre educação, como o ministro explicou, e eu acho que futuramente teremos alguns estudantes brasileiros morando e estudando na Sérvia, assim como alguns dos nossos estudantes morando e estudando aqui no Brasil em algumas universidades. E, é claro, gastamos algum tempo falando de coisas prazerosas como esporte, tênis em particular. E também eu sou presidente da Federação de Tênis e somos muito orgulhosos do nosso tênis e muito orgulhosos dos nossos campeões. e ter o Djokovic, que virá aqui também no Rio de Janeiro em novembro. Então, discutimos isso também, como ampliar um pouco esse programa, e tirando vantagem da presença dele aqui no Brasil. E trabalhamos e conversamos sobre isso. E o Brasil é a capital mundial do esporte, especialmente agora, não é? Com a Copa do Mundo e com os Jogos Olímpicos. E gostaríamos de ajudar com o tênis. É nisso que nós podemos ajudar, a nossa contribuição com o tênis. Talvez o tênis é um pouco mais do Bob Aubrey. Então... Claro, com relação ao tamanho do nosso país, sabemos que tem essa diferença. Mas, enfim, de qualquer forma, gostaríamos de trabalhar nesta área. E eu estou muito contente, como sempre estou, quando tenho a oportunidade de conversar com as minhas contrapartes brasileiras e amigos. E eu espero poder encontrar de novo o meu amigo aqui, o ministro, no Rio de Janeiro, na conferência Rio mais 20. Na verdade é o seguinte, o mundo está muito preocupado com duas situações específicas. para a Síria e Guiné-Bissau. Para a Síria, deve ser aprovado um aumento no número de observadores. Eu gostaria de saber se Brasil e Sérvia estão interessados em enviar observadores e se já receberam solicitações nesse sentido. Guiné-Bissau. Se os dois países também estão interessados em fazer parte de uma futura força de paz lá, e no caso brasileiro, chanceler, que nós já temos uma experiência bastante boa nisso. Se essa força de paz poderia vir a ter um comando ou subcomando brasileiro? Em primeiro lugar, em relação à Síria, apesar dos desenvolvimentos preocupantes desta semana, acreditamos que a melhor opção à nossa disposição ainda é o plano do ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e foi assinado o entendimento entre as Nações Unidas e o vice-chanceler Mekdad da Síria para abrir caminho para o posicionamento dos observadores militares. Um militar brasileiro já fez parte de uma missão precursora, um escalão avançado, digamos assim, que se deslocou à Síria, e consideraremos com cuidado qualquer solicitação que venha a ser feita no sentido de participarmos desse... Sondagens foram feitas, sondagens estão sendo feitas por enquanto, no sentido de participarmos de uma força de observação militar na Síria. Mas é muito importante que as autoridades sírias cumpram com o acordado e criem as condições para o posicionamento desses observadores, independente da participação brasileira ou não. Sobre Guiné-Bissau, continuamos acompanhando com preocupação, participamos de uma reunião ministerial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa em Lisboa, há poucos dias atrás, e temos também apoiado os esforços da Comunidade dos Estados Africanos da África Ocidental, a CDAO, e da União Africana, que suspendeu Guiné-Bissau em função do golpe. Eu estarei indo à Desabeba na segunda-feira que vem, e devo participar de uma reunião do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, que examinará precisamente a situação de Guiné-Bissau e do Mali. E nos coordenaremos no âmbito regional e também nas Nações Unidas. Nas Nações Unidas, neste momento, um dos membros do Conselho de Segurança é Portugal, que é membro da CPLP, e em coordenação com o Embaixador de Portugal, os demais embaixadores de países lusófonos têm apresentado postulações, que são as postulações para que as Nações Unidas exerçam um papel mais ativo, inclusive, eventualmente, mediante uma operação de paz, como você está sugerindo. Ainda não foi tomada uma decisão a esse respeito. Estamos trabalhando nesse sentido com a presidência norte-americana do Conselho de Segurança. Aliás, vocês viram que eu conversei sobre isso com a secretária de Estado, Hillary Clinton, que reagiu de forma muito positiva. Mas seria um pouco prematuro, ainda no estágio em que estão as conversas em Nova Iorque, determinar sobre a composição de uma eventual operação de paz. Ainda temos algumas pontes a atravessar antes disso. De qualquer maneira, fazemos um apelo e instamos ao povo guineense para que observem a moderação, para que não haja violência. E estamos em contato em Bissau, também, com o representante das Nações Unidas, que é um excelente profissional. O Sr. Mutaboba, nacional do Ruanda, tem exercido um papel mediador importante lá. O Sr. Mutaboba, nacional do Rio de Janeiro, não foi realmente cordial. Realmente, quando se trata de questões internacionais, claro que nós devemos levar em consideração o que o ministro acaba de dizer, e nós completamente apoiamos, como eu disse antes, a visão do Brasil neste assunto e a nossa posição no que se trata da Síria, é o plano do secretário-geral e depois na Sérbia, ou seja, nós apoiamos esses esforços internacionais do Conselho de Segurança. E, eventualmente, conseguir trazer uma paz, uma sustentabilidade nesse estado tão frágil do mundo. E, com relação ao Guiné-Bissau, é um país pequeno, não é um país rico, mas são muito ativos e também podemos fazer uma contribuição de acordo com os nossos meios e capacidades. Claro que com os auspícios das Nações Unidas. Eu só tenho uma pergunta. O ministro, a gente repetiu que a Petrobras eleve investimento na Argentina, mas o Brasil teve, da outra parte, alguma garantia de que a Petrobras vai abrir a concessão da economia para tirar? Eu não teria nada a acrescentar àquilo que o ministro Lobão já declarou. São assuntos que, na verdade, são da pasta dele e que ele trata a intervalos regulares. Com o ministro Devido. O ministro Devido é um interlocutor que eu visito sempre que vou nos Aires. Ele também costuma passar pelo Itamaraty quando vem à Brasília. Comenta um pouco, assim, outras conversas que ele teve, a situação da relação entre os dois países, algumas ideias de projetos para desenvolver o futuro, mas nada de específico que eu tenha a acrescentar ao que já foi dito à imprensa. Ministro, o Irã já se posicionou sobre a nota que os senhores mandaram ontem? Não tenho nada a acrescentar sobre ações também. Ministro, ministro, ministro. Acho que vocês estão indo além das perguntas daquela data. Não, ministro, é que hoje o Fernando Abande vai mostrar uma outra denúncia dos americanos que os brasileiros vieram aqui no Brasil e jogaram na hora do programa fora do carro, o carro passou por cima. Ela foi... enfim, ela está toda machucada e tem essa denúncia hoje. A embaixada reconhece, mas não quer falar sobre o carro. O que você tem aqui? Olha, eu antes de fazer qualquer comentário, eu precisaria ter os elementos mais detalhados dessa situação, e então eu não me reservaria o direito de voltar a comentar em alguma outra oportunidade. Sim, mas nesse caso... Só nesse caso é o mesmo caso, gente. Mas... Can I make a question to you about sport? Yeah, of course. Não vou comentar sem conhecer plenamente todos os detalhes da situação. Então... Muito obrigado. Obrigado. Ok. Porque você disse que talvez você possa ajudar o Brasil a melhorar no tênis, porque é por isso que você faz o melhor. Claro. Como vocês podem fazer isso? Como vocês podem fazer isso? Como trazer o seu conhecimento nesta área para o Brasil? Eu acho que essa é uma das coisas... Claro, com o ministro de esporte, com as autoridades aqui, nós vamos depois fazer um esforço comum e ver como podemos organizar isso. E talvez a visita do Djokovic vai ser o momento ideal para colocar isso na prática. Mas a pessoa encarregada disso aqui... Berkovich, que foi um excelente amigo, ele está em Mônaco vendo o Djokovic jogar. Eu conversei com ele no telefone há três horas atrás, e está em Mônaco vendo o Djokovic jogar. São bons amigos. Então... Certamente vocês conhecem o Djokovic muito bem. Então, a próxima pergunta é para ele quando ele voltar. E ele vai vir daqui duas semanas. Obrigado.